Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje nós vamos aqui continuar a nossa série de vídeos sobre o jogo fictício, pelo menos até o momento, chamado de Strawberry Warriors. E a ideia é tentar fazer aqui um jogo de mentira, simplesmente para que eu pudesse treinar todas as coisas envolvidas em criar um jogo, não é mesmo? Eu quero muito trabalhar com isso no futuro e eu estava vendo que eu não tenho portfólio nenhum para convencer as pessoas de que eu aguento, de que eu consigo fazer isso. Então, se eu quero, lógico, se eu quero provar para os outros que eu consigo, a melhor maneira de fazer isso é fazendo. Então, a minha ideia vai ser desenvolver alguns personagens, alguns itens, alguns cenários, algumas coisas e fazer o máximo que eu puder para falar assim, ó, eu consigo bolar um jogo, vamos dizer assim. Na minha ideia aqui, eu não tenho um briefing, né? Então o briefing sou eu que monto. E isso é legal porque aí eu fico, pelo menos, treinando, né? Como é que eu posso, através de uma ideia mais ou menos rala, inventar algumas ideias interessantes. Então aí, eu vou comentar um pouquinho com vocês, galera, sobre os passos que eu usei para chegar aí na construção desse logo que vocês já estão vendo aí que está acontecendo. A primeira coisa que eu fiz, galera, foi buscar referências de logos de outros jogos, né? Do tema relacionado, que são jogos. E, principalmente, tem que ser uma estética que agradou você no passado já. Não adianta ser o logo de jogos que você não acha legais, né? Tem que ter alguma coisa que você acha interessante. Então, eu peguei ali, Clash Royale, Orcs Must Die e Rayman Legend. São três logos, assim, que eu acho belíssimos. E todos eles trabalham com uma coisa muito legal. Eles têm algum tipo de variação entre os dois elementos do jogo, né? Entre os dois elementos do texto do logo. Então, enquanto no Orcs Must Die é só uma diferença, basicamente, de cor, né? Orcs está escrito em verde e a textura é a mesma. No Rayman Legend, a gente tem uma diferença de textura também, né? O Rayman está escrito em uma fonte, o Legends está escrito em outra e ele tem um brilhinho, né? O Legends, como se fosse ali o subtítulo. E o Clash Royale, eu não sei se vocês repararam, né? Tem a diferença de cor, mas o Bevel, né? Que eles usaram nas letras também é diferente. Bom, segundo passo, depois que eu vi ali umas referências, eu senti que eu gostava de alguma coisa. Eu decidi que eu ia fazer o Warriors escrito como se fosse em pedra. Então, eu... Pra fazer isso, né? Desenhar letras é sempre complicado, gente. Então, eu usei uma fonte comum que eu tinha ali no meu computador pra fazer uma base. Pelo menos aí eu vou ter a altura das letras, o tamanho que elas vão ocupar ali no espaço. Mas eu posso inventar ali novos formatos pra fazer isso ficar legal. Então, essa é uma maneira muito boa de você criar fontes, vamos dizer assim, originais. Sem ter que precisar realmente criar o alfabeto inteiro, né? A ideia é simplesmente você vai ali ajustar uma fonte que já existe pra ficar diferente e ficar mais interessante. Eu decidi fazer aí cantos quadrados nessa fonte do Warriors. Porque faz sentido, né? Guerreiros, cantos quadrados e coisas assim... Brutas. E uma coisa que tem, que eu gosto muito do Orcs Must Die é uma caveirinha, né? No Orcs tem ali uma caveirinha. E essa caveirinha, ela tá substituindo ali, se eu não me engano, algum elemento do texto, alguma letra ou alguma coisa assim. E eu queria fazer a mesma coisa aí com o meu Orcs. Eu queria substituir algo por uma letra. Quer dizer, quero substituir uma letra por alguma coisa diferente. E como são morangos, né? E apesar de já estar escrito morango ali em cima, eu achei que colocar uma cara de um moranguinho furioso seria um elemento interessante. Então eu já organizei ele ali. Mas nós estamos na parte aqui de realmente trazer a aparência de pedra pra essas letras. Então, o que que eu fiz? Eu busquei algumas referências do estilo de finalização que eu tava querendo. E eu sabia muito bem um cara que mandava bem pra caramba e que tinha esse estilo de renderizar pedras. E é o Gimaldinov, que eu já comentei nele aqui. Esse cara é basicamente a minha inspiração inicial pra conseguir fazer pinturas digitais, né? Foi o vídeo dele, foi o primeiro vídeo de processo que eu tinha visto que me deu uma luz incrível, assim. E que eu fiz um desenho até que eu nunca trouxe pro canal. Mas é sobre Orcs Must Die também, né? Um Orc muito maneiro. Que foi aí um dos primeiros desenhos digitais que eu fiz, assim, pensando em fazer uma cena bonita e tal. Nossa, eu vou gastar tempo aqui. E eu demorei, eu acho que umas oito horas pra fazer o bicho. Mas hoje eu demoraria, acho que duas, pra fazer ele no mesmo nível. Mas isso é interessante, né? A gente vê a diferença. Isso faz alguns anos já, deve fazer uns... Uns quatro, cinco anos que eu fiz esse desenho. Então, foi muito importante pra mim ter conhecido esse artista. E eu, recentemente, redescobri, né? Então, eu pude aí encontrar as coisas novas com ele. Vi outros vídeos de processo dele. Tive outras ideias de coisas legais pra poder aplicar nessas pedras. Então, isso foi muito importante aí pra tentar fazer esse negócio funcionar. Outra coisa que eu acho que é importante, né? Sem ser somente essa tentativa de criar uma variação entre as fontes. Não só criar uma variação entre o design delas, mas também uma variação nas outras características delas. Como cor, textura, essa finalização. O material que a gente tá supondo que existe ali naquele negócio. E, lógico, o formato que vem aí junto com a fonte. Mas eu acho que é muito importante a gente tentar variar todo tipo de coisa que a gente conseguir. Lógico, não pode fazer aquela coisa maluca, né? Mas eu queria que tivesse aí, pelo menos, alguma diferencinha, né? Algum elemento diferente. Uma coisa que eu reparei é que tava ficando um pouquinho difícil de ler na distância, né? E eu tava vendo que boa parte disso era devido aos vincos, né? Entre as letras não está forte o suficiente. Então, eu dei ali uma amplificada no Ambient Occlusion. Eu acho que valeu a pena. E chegou a hora de pintar esse morango, né, galera? O nosso moranguito aí, que tá todo furioso, espremido aí no meio. Eu tentei fazer esses elementos com nível suficiente de separação. Porque eu tava imaginando que eu poderia usar isso em algum outro momento pra fazer alguma outra coisa. Por exemplo, uma animação com esse título, né? Como é que eu poderia animar esse texto se montando, né? Então, eu queria muito fazer o Warriors e no espaço fazer pular a cabeça do morango aí. Então, se eu realmente fizer uma animação pra isso, eu acho que eu vou fazer sim no After Effects. Eu compartilho aqui com vocês também o meu processo pra criar essa animação e eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu acho que vai ser bem divertido pra gente fazer coisas diferentes aqui no canal também, né? No sentido de ir em outros programas, fazer outras coisas, né? Sempre nessa mesma vibe de criar um resultado visual interessante pra algum projeto nosso. Mas que, pelo menos, seja de uma maneira um pouco diferente, né? Uma coisa que eu não tinha ainda muito bem decidido era a cor dos olhos do bichinho, né? E uma coisa que eu acabei reparando depois é que o verde é uma cor que vai ser complementar pra mim em muitas ocasiões nesse jogo. Eu tenho quase certeza disso hoje, né? Antes eu não tinha muita ideia de que cores eu ia pintar as coisas. Mas o verde, o amarelo e o vermelho aí são as cores mais fortes, né? No morango, vamos dizer assim. O amarelo das sementinhas, o verde do cabelinho. E eu também vou decidir ali depois fazer os olhos do nosso morango ser olhos verdes. Eu acho que isso deixa tudo um pouquinho mais legal também. O bom de ter visto aquele morango ali de cima, né? Eu peguei uma referência ali. Eu acho que essa é a referência do Shutterstock até. Foi que eu consegui ver as folhas de verdade do morango e buscar uma referência da fruta real. Que é algo que eu não fiz pra fazer os personagens. Então o cabelinho dos meus personagens é meio bidimensional demais, sabe? Então eu gostei de poder ver um morango de verdade aí, né? Algo meio básico. Mas eu gostei de poder ver isso e aplicar nisso. Eu também vou tentar aplicar um cabelinho assim mais interessante nos outros morangos. Eu queria muito que aquele moranguinho tivesse algum destaque. Então eu fiz ali uma sombra projetada dele em cima do R. E eu acho que ficou legal. Deu uma cara assim de que isso realmente tá sendo iluminado por uma luz. E que esse morango não tá aí à toa, né? Ele tá aí por um propósito. As sobrancelhas também eu fiz questão de deixar separadinhas. Pra que quando der aí vontade eu possa mexer nelas também. E uma coisa que eu tava em dúvida se eu ia fazer ou não era justamente esse contorno que engobla tudo, né? Que a gente tem no Orcs Must Die e tem no Rayman Legends e tem em outros títulos também, em outros logos. E eu tinha feito só no Warriors porque eu gostei do contraste. E eu tava com muita dúvida na cor do Strawberry. E eu acabei pegando ali um vermelho alaranjado que lembra o morango. E decidi fazer esse contorno preto em tudo mesmo, né? Ele dá uma valorizada no vermelho. Dá o contraste com o fundo que a gente precisa. E eu consigo manter o logo sempre bem aplicado em qualquer lugar. Colocando ali também uma luz esverdeada. Porque senão não seria o meu canal, não é? E este é o nosso logo para o nosso jogo Strawberry Warriors. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Eu adorei fazer isso daí. Foi, assim, super refrescante fazer algo diferente. Eu espero aí continuar trazendo mais personagens pra vocês desse jogo também. A gente tava discutindo umas ideias na live sobre outras frutas e outras coisas. Mas eu não sei exatamente se esse jogo vai ter muita variação de fruta. Eu quero ver o que eu consigo fazer no mundo de morangos mesmo. Pra ver o que acontece. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aqui pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Fica aí com mais duas sugestões de conteúdo. E é isso aí, galera. Valeu e falou! Falou!